O que será que se passa na cabeça das pessoas na hora das compras? Principalmente naquelas por impulso, quando o desejo de ter uma coisa ultrapassa a realidade da fatura do cartão de crédito. Os cientistas estão estudando isso e o resultado vai interessar a muita gente. Vitrines repletas de novidades, promoções, ofertas, descontos. Impossível resistir a tanto apelo. Ah, eu penso que eu mereço, eu me valorizo primeiro e vou por impulso e compro mesmo. Eu vejo um negócio que eu gostei lá, eu pegava e comprava. Depois dá um jeito, trabalha. Por que você comprou aí? Uma blusa. Você estava precisando ou foi no impulso? Foi no impulso. Uma pesquisa feita em mais de 100 países tenta desvendar o que acontece com o cérebro humano no momento que antecede uma compra. Uma das conclusões é que cada aceitação ou recusa de um produto tem por trás o engajamento emocional. O indivíduo minimamente ansioso é percebido pelo bom vendedor. Então, naquele momento, cria-se uma expectativa onde o emocional está acima da razão. Então, nesse momento, o indivíduo compra sem poder comprar ou sem querer comprar. Um dos estudos mostrou que o cérebro do brasileiro não é diferente em comparação a pessoas de outras nacionalidades. Mas há diferenças culturais nas respostas. Tem gente que acha que encontrou a solução. É correr. É correr. Acabou o dinheiro? Acabou. Não tem jeito, né? Acabou essa. Continua.